Na calada da noite, nessa última sexta-feira, a ESPN americana confirmou que no UFC 239 do dia 6 de julho, o mesmo evento que vai receber Thiago Marreta vs. John Jones e Amanda Nunes vs. Holly Holme, um brasileiro e uma brasileira disputando cinturões mundiais, haverá uma colisão, um choque entre duas carretas, os grosseiros, os ignorantes, Júnior dos Santos, Cigano vs. Francis, o Predador enganou. E aí não tinha como, né? Cigano com três vitórias consecutivas na rasa categoria até 120kg, chegando à terceira posição no ranking, tem que passar pelo número 2, que vinha de duas vitórias consecutivas e estava de bobeira aguardando uma oportunidade para ter a chance de disputar o cinturão mais uma vez. O cinturão que deve ser posto em jogo por Daniel Cormier, atual campeão, contra Brock Lesnar, o multimilionário desafio, né? Brock Lesnar, que é uma figura popstar, muito popular nos Estados Unidos, um dos rostos mais reconhecidos do Telecat e já chega no UFC com esse poder de barganha. Então Lesnar e Cormier vão sim fazer a luta do milhão e o vencedor de Júnior Cigano e Francis enganou vai ser o próximo desafiante. Para o Cigano, claro, é altíssimo risco, mas também altíssima recompensa. Quando a gente fala do casamento em si, num primeiro lugar o enganou, que curiosamente acabou de demolir Caim Velasquez, o grande carrasco da carreira do Júnior Cigano, vai levar vantagem. Ele é maior, apesar dos dois terem a mesma altura, 1,93m, a diferença de envergadura é grande, Júnior Cigano tem 1,96m e o Francis enganou 2,11m. Ele é mais pesado, tem batido acima do Cigano nas últimas lutas, tem mais massa muscular, até com um percentual de gordura mais baixa, assim como o Cigano é um peso pesado extremamente atlético. Tem gente que acha o enganou mais potente, pega mais pesado do que o Cigano. Não sei se essa é uma afirmação justa de se fazer, porque o Cigano tem mais vitórias por nocaute e até um percentual, ele tem uma carreira mais longa do que o enganou, mas ele tem um percentual maior de vitórias por nocaute do que o Francis, sendo que ele já está disputando num nível maior por cinturão ou com tops do UFC também há mais tempo. Mas eu acho sim que o enganou tem um par de mãos mais rápido do que o Cigano e ele certamente está muito mais inteiro, mais fresco na carreira. O Francis enganou, nunca foi nocauteado, nunca esteve em batalhas longas, encarniçadas como o Cigano, as duas lutas com o Velasquez. A gente sempre briga que ele perdeu ali uns 10 anos de vida naqueles 25 minutos quase, ou 9 rounds com o Caim Velasquez. Já foi nocauteado pelo Steve Miotic, pelo Alistair Overeem e pelo próprio Velasquez. Então, essas batalhas vão tirando ali uma quilometragem. A quilometragem do Cigano é muito mais alta e isso influi no poder de resistir golpes e etc., como a gente sabe. Mas tecnicamente, até pelo tempo, pelo lastro de treino, eu sou mais o Cigano, até porque ele já pratica a nobre arte há 15, 16 anos. Enquanto o enganou, é mais um brutamonte natural, uma esponja, prendeu muito rápido, porque o enganou treina porrada há só 6 ou 7 anos. E o cara é tão bom que esse pouco tempo já foi suficiente, por exemplo, para ele quase matar, quase levar a óbito o campeão do K1 World GP, um cara que inclusive já nocauteou o Cigano, Alistair Overeem. Seguindo um pouco à frente na análise, como o Francis enganou foi derrotado no UFC, o maior evento de MMA do mundo até hoje? A resposta é só uma, o Rastling. Não considero a luta dele com o Derek Lewis, a gente não viu nada ali que possa usar contra o Francis enganou, porque foi um verdadeiro duelo de encaradas. Os caras praticamente não se tocaram por 15 minutos, então não dá para ver uma fraqueza nele, além do motivo que ele não apertou o gatilho, mas tecnicamente o superou apenas o Stephen Biotic, e ele fez isso com quedas e botou golpes em pé com o Francis enganou, temendo as quedas. Então, o antídoto que funcionou contra ele até hoje que a gente viu foi só o Rastling. Quem entrou para trocar a mão com ele se atrasou, e aí que está o grande problema. O Júnior Cigano não tem plano B. A gente sabe que ele é faixa preta de Jiu-Jitsu, que ele treina Rastling há anos, fez campos inteiros focando no Rastling para tentar bater o Caim Velasquez, mas dentro da sua estratégia, essas valências são meramente decorativas. Quando que a gente viu o Cigano botando alguém para baixo, trabalhando no ground and pound, ou tentando finalizar? Portanto, eu nem levo em consideração, eu nem boto ali na minha análise, que o Cigano pode fazer uma luta mais cerebral, entrar num single leg, tentar... Não, esquece, não vai. Se você chegou até esse ponto, você deve estar desesperançoso. Você vai perguntar, bom, Renato, então já era, perdeu, vai ser um massacre? Não, acho sim que o Cigano tem uma chance relevante. Ele é mais experiente, mais técnico, ele tem boas combinações no boxe, de repente, num Deus nos acuda, também tem mais recurso, tem bom chute, nocaute ou o Mark Hunt com um chute alto, vai que surge uma queda aí também. Mas é inegável que essa altura do campeonato, o Engadou vai sim ser favorito. Acho esse, inclusive, o pior casamento dessa categoria para o brasileiro, porque os dois só têm plano A, fazem basicamente a mesma coisa. E a gente já viu um sendo balançado várias vezes, e o outro nunca sendo balançado nesse plano A, sendo que eles já tiveram vários adversários em comum, e o cara que nunca foi balançado é mais jovem, mais rigoroso, está mais fresco na carreira. Você também pode olhar para o Derek Lewis e falar, bom, o Francis Engadou não fez nada e o Júnior Cigano nocauteou. Mas eu acho que se o Francis Engadou tivesse acelerado o passo, tivesse ido para cima, ele teria feito exatamente a mesma coisa. Foi uma noite ruim que o cara simplesmente congelou, travou. Será que ele pode travar de novo com o Cigano e o brasileiro se aproveitar? Bom, pode ser, né? Mas de toda forma, sendo racional, diria que é 60 a 40 para o predador africano. De toda forma, preparem o coração, separem o calmante, botem um cinto de segurança na cadeira, porque mesmo se o Júnior Cigano passar, meus amigos, vai ter costas na grade, vai ter Deus nos acuda. É aquele tipo de luta que não dá para ver tranquilo, não dá para ver relaxado. Vai ser perrengue de toda forma, ganhando ou perdendo. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam? Acharam essa uma boa luta para o Cigano? Acha que ele passa de fase e luta pelo cinturão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Esse sábado tem o UFC Filadélfia, Edson Barbosa e Justin Gates na luta principal. Assim que acabar, também tem bate-papo resenha aqui no canal. Não percam. Muito obrigado a todos pela audiência. Rumo a 100 mil inscritos. Abraços e até a próxima.